Música Grande abraço a você que acompanha o Esporte Destaque de volta nessa sexta-feira às 9 horas da noite aqui no seu canal 15 da NET e também lá no tvdestaque.com.br Lembrando sempre a você, Esporte Destaque segunda, quarta e sexta às 9 da noite terça, quinta e sábado tem a reprise às 11 horas da manhã aqui lá no tvdestaque.com.br Bom, essa semana você está percebendo aí do outro lado da telinha que estamos no meio da 46ª edição das Olimpíadas Colegiais Guarulenses e o Esporte em Destaque é claro, não poderia estar de fora dessa então, sem mais delongas, você vai conferir aí a matéria que o David Xavier, o repórter do Esporte em Destaque foi fazer aqui perto, na Vila Rosária, ali no Colégio Integrado onde foi realizada ali as competições de basquete então vamos lá com a Olimpíada Colegial? É com você, David! Aos amigos que acompanham o Esporte em Destaque estamos aqui no ginásio da FIG, onde tivemos as disputas de basquete e ao meu lado está a professora Vilma, que vai falar um pouquinho do jogo dela com o Colégio Integrado professora, primeiro obrigado por nos atender fala um pouquinho dessa estreia, uma vitória tranquila até hoje, né? Bom dia a todos foi o primeiro jogo, né? então fica aquela... eles ficam todos ansiosos ainda na categoria pré-mirim, né? é bem complicado, mas eles estão contentes de estar participando e a Olimpíada Colegial é super importante, né? para estar incentivando as crianças e eles querendo gostar cada vez mais do esporte E como que é esse trabalho com a categoria pré-mirim? é um trabalho diferenciado, digamos, é um início para eles, né? então tem que ser um trabalho diferente? É assim, como eu já trabalho basquete há muitos anos, né? então eu tenho turminha desde seis anos de idade então eles já estão acostumados, eles já vão... tem uma certa facilidade em algumas coisas mas em termos de idade, eles ficam ansiosos iguais a todos, né? a todas as escolas, eles são todos iguais eles esquecem, eles perdem, eles choram, eles têm medo, eles ficam contentes mas assim, é um trabalho feito de iniciação mesmo é aquilo que eles têm que aprender desde o início então aí isso é o futuro para eles, né? E quais as maiores dificuldades para trabalhar com a cidade? Olha, eu acho que... vou falando em termos gerais, né? em termos de escolas... eu não sei se todos têm o material adequado, se todo mundo tem... a gente acaba o professor tendo que se adaptar, fazer algumas coisas eu acho que essa é a maior dificuldade, porque a vontade das crianças eu acho que é em todas as idades, então não vai ter tanto esse problema eu acredito que é mais a dificuldade de local algum material que possa facilitar a vida deles porque eles são pequenos, teoricamente na tabela alta fica difícil para eles na Olimpíada todo mundo joga nessa tabela e nos campeonatinhos, como eu tenho aquela turma que vocês sabem que eu tenho a associação da Pagê Básica já pode jogar com a tabela menor, então facilita um pouquinho mais talvez a maior dificuldade seja a altura da sexta Vocês tiveram algum tipo de dificuldade na preparação em vista do que nós tivemos no ano passado? A ameaça de não ter a Olimpíada Colegial e esse ano nós tivemos problemas isso foi algum problema na preparação de vocês ou não? Não, a gente sabe da dificuldade esse ano também a Olimpíada está tendo com muita dificuldade eu tenho certeza que muitas escolas aí vai... reclamam a gente tem uma dificuldade de várias coisas então a gente sabe que não é fácil é que o professor ama de paixão e quer trazer seu aluno a gente sabe que tem escolas longe, com dificuldade de ir para vir tem várias coisas, vários fatores os professores realmente é quem sentem mais porque as crianças a gente tenta não passar tudo isso para elas elas querem jogar, não sabem a dificuldade que a gente tem para fazer isso então, mas que no geral a gente sabe que a dificuldade por falta de muitas coisas na nossa prefeitura complica, mas a gente faz realmente eu acredito que todos os professores que estão participando da Olimpíada estão driblando essa dificuldade que é imensa mesmo, igual não mudou nada porque, ai não vai ter Olimpíada está tendo por vários fatores todo mundo se unindo e tentando ajudar para poder acontecer Em cima dessas dificuldades você acha que a abertura ter sido feita na Ponte Grande foi a ideal ou não? Ah, isso eu já não posso te falar porque, por exemplo, o ano passado foi no Bosque Maia eu acho que eles estão procurando o lugar que coubesse todo mundo que todo mundo pudesse ter uma abertura de Olimpíada eu não posso julgar que foi certo ou que foi errado porque eu sempre imagino que tudo que é feito mesmo que eu esteja errada eu acredito que tudo é feito por amor porque eu faço por amor então, hoje eu estou aqui eu tenho que estar trabalhando em um local venho para outro, corro, deixo lá faço um bem bolado para todo mundo não perder não ficar sem participar às vezes acontece acontecem erros não vou dizer que não eu tenho ideias para passar o ano que vem para a Olimpíada porque eu sei que tem uma listagem de inscrição e aí acontece algum erro esquecimento a escola esqueceu e às vezes a criança é prejudicada aconteceu com o meu, aconteceu com outros alunos que eu sei então eu acho que os professores têm que se unir eu vou aproveitar aqui esse momento para falar pelo menos depois que se mandou a inscrição antes do primeiro jogo se ficou alguém de fora poder encaixar eu acho que é uma ideia que vai ser boa para todo mundo eu penso assim que eu acho que não é o problema de ganhar ou perder é questão da criança ficar de fora e chorar para não poder participar fala de coisa boa fala um pouquinho da página básica como é que está o trabalho desse ano como todo mundo com muita dificuldade mas a gente está indo sim a gente está caminhando bem nosso sub-15 está indo bem está brigando para ficar nas primeiras posições está primeiro, segundo o sub-17 também é um campeonato difícil para o sub-17 porque o ano passado a gente era sub-15 a gente ganhou de todo mundo assim invicto e esse ano é diferente porque parece que não mas do 15 para o 17 nossas meninas são todas 15 que vão completar 16 anos e a categoria é 17 então categoria 17 é mais difícil meninas maiores raciocínio diferente então as meninas estão se adaptando nesse primeiro ano a gente está encontrando algumas dificuldades mas estamos brigando ali em quarto, quinto lugar para o final do campeonato ver o que vai acontecer e o sub-12 que é um masculino que está na federação é um time muito jovem acho que é o mais jovem da competição tem meninos de 9 anos de idade jogando contra a sub-12 e a gente ganhou agora a última partida contra o Santos foi uma alegria imensa foi a primeira vitória deles e a gente está brigando para ficar na série bronze tá certo professora obrigado mais uma vez por nos atender e parabéns por esse trabalho agradeço vocês pelo apoio pela força que dá dentro do esporte de Guarulhos tá certo está aí a professora Vilma gentilmente atendendo mais uma vez a equipe do esporte em destaque aqui no ginásio da FIG Aos amigos que nos acompanham aqui ao meu lado agora está o professor Emerson do Colégio Autêntico professor jogo difícil mas a vitória veio você viu suado na prorrogação mas graças a Deus os meninos tiveram um bom trabalho e se empenharam muito se dedicaram inclusive alguns até chorando acho que isso é mérito para eles né de estar saindo da escola a semana inteira me perguntando quando que é o jogo e foi graças a Deus saímos com uma vitória mas parabéns para as duas equipes né como é que foi a preparação do seu colégio como é que foi a preparação dos seus meninos do basquete a preparação da escola o nosso diretor o Magno ele incentiva muito a prática do esporte né então ele dá todo o suporte para nós professores de educação física tanto nas aulas de educação na turma de treinamento então a escola está de parabéns eu quero até parabenizar a nossa coordenação a nossa direção pela oportunidade que dá da gente trabalhar pelo envolvimento deles nas Olimpíadas estão todos aqui assistindo os jogos sabe não ficam na escola mesmo com um monte de coisa para fazer eles estão aqui nos prestigiando isso é bem bacana motiva ainda ainda mais a gente trabalhar e quais modalidades a sua escola vem com mais força a nossa escola é bem forte no handebol feminino e no futsal masculino tanto para mirim mirim infantil a gente está bem forte com alguns meninos federados então a escola vem bem forte nessas competições aí eu queria que você falasse também do nível da OCG e o que a Secretaria de Esportes pode melhorar no esporte da cidade eu acho que o que pode melhorar é com relação a organização às vezes com relação ao transporte que eu estou vendo muita reclamação porque não está chegando nas escolas do Estado principalmente nas escolas do Estado porque nós do particular a gente se vira tem o diretor que ajuda agora às vezes as escolas do Estado os diretores às vezes não move não se move para ajudar ninguém então eu acho que fica a dica às vezes não é nem tanto da Secretaria e sim dos diretores irem cobrar irem lá na Secretaria colocar dar a cara a tapa então é isso só mais estão de parabéns também um excelente evento espero que continue por mais tempo bom, para quem não sabe o professor Emerson também é árbitro da Federação Política de Futebol vamos sair um pouquinho da OCG e falar do nível de arbitragem do Campeonato Brasileiro está complicado professor? entre erros e acertos eu acho que está razoável eu acho que é uma profissão muito complicada é questão de segundo que a gente tem que decidir um lance ou outro claro que ninguém é perfeito às vezes acontecem erros o ruim é quando prejudica o resultado da partida porque isso a gente eu garanto que nenhum árbitro sai de casa com a intenção de prejudicar alguma equipe mas erros acontecem mas não poderia acontecer mas acontece torcedor sempre reclama de arbitragem inclusive tivemos aquele jogo Santos Internacional lá no Beira Rio que uma expulsão até digamos que o árbitro pegou pesado com o Lucas Lima e a torcida pegou muito no pé e o jogo depois era contra o Corinthians você vê dessa forma também? Ah, ele foi criterioso né ele simplesmente aplicou a regra não posso falar que ele está errado porque ele aplicou a regra porém ele foi muito criterioso eu acho que não tinha necessidade eu acho que às vezes uma advertência verbal você controla o jogo o jogo estava na mão dele não tinha necessidade mas enfim tá certo professor obrigado mais uma vez por nos atender parabéns pelo seu trabalho obrigado vocês parabéns viu pela reportagem obrigado mais uma vez David tá certo esse é o professor Emerson mais uma vez falando aqui atendendo a equipe do Sporting Destaque Don't you know I'm your loving man Well Don't you know pretty baby I'm your loving man Tá aí então muito legal David Xavier trazendo obrigado David David volta segunda-feira para o debate aqui no Sporting Destaque você conferiu na última quarta-feira o futsal hoje está conferindo o basquete vai ver outras modalidades no decorrer da semana que vem porque as Olimpíadas colegiais terminarão no próximo dia 30 de setembro então semana que vem tem finais e você vai conferir aqui na tela do Sporting Destaque tá certo? a gente vai fazer um breve intervalo aliás antes do intervalo eu queria parabenizar também a professora Vilma pelo brilhante trabalho com o basquete e trazendo de volta o esporte dentro das Olimpíadas colegiais para o colégio integrado colégio muito tradicional na cidade de Gordes mas que há muito tempo não disputava uma competição como essa que voltou a disputar então parabéns professora Vilma que faz um trabalho brilhante lá e também na Pagem Basque então parabéns sucesso Deus abençoe grande professora Vilma agora sim breve intervalo já já tem mais Sporting Destaque não sai daí hein Música 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 Música